Me diz aqui uma coisa, como que tu declara o teu amor pra tua namorada, pro teu namorado, enfim, pro amor da tua vida? Você marca ele nas publicações das redes sociais? Manda figurinha pelo WhatsApp? Memes? Ou você ainda é a moda antiga, que manda cartas, bombons, flores? Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho aqui uma cartinha, uma cartinha de um dos maiores compositores da história. Detalhe, não se sabe pra quem que ele escreveu essa carta. Eu vou ler um trechinho aqui. Embora ainda esteja na cama, meus pensamentos vão até você. Agora felizes, depois tristes. Meu anjo, meu tudo, meu ser. Pode o nosso amor resistir ao sacrifício e não exigir a totalidade um do outro? Pode mudar o fato de que você não é toda minha, nem sou todo seu? Se os nossos corações estivessem sempre juntos, eu não teria nenhum deles. Seu fiel? Seu fiel de quem é? Ludwig van Beethoven. Só poderia ser do Beethoven. O maior compositor romântico de todos os tempos. É claro que eu tô brincando aqui nessa questão do romantismo, porque o Beethoven é o compositor, então, que surgiu no período clássico, mas que ganhou bastante destaque no período romântico, no romantismo musical, que se dá, então, no século XIX. A carta, ela possui mais ou menos umas dez páginas e ela tá endereçada para a Minha Amada Imortal. Então, até os dias de hoje, não se sabe pra quem que ele escreveu essa carta. E existe um filme sobre o Beethoven que relaciona justamente essa carta. Obviamente, o nome do filme é Minha Amada Imortal, o título, então, dessa carta que o Beethoven fez. E você? Dia dos namorados chegando, romance no ar, prefere algo mais moderno ou algo relacionado à moda antiga? Diz aí.